Coelho Diniz, sem comparação. Só dois e noventa e nove o quilo. Papel higiênico gaça. É sessenta metros, é pacotão com doze, só sete e noventa e nove. Sabão em pó. É IP, é caixa dois quilos, só doze e noventa e nove. E tem festival de carnes Coelho Diniz. Carne fresca todos os dias, direto no balcão de nossos açougues. Chegou a Páscoa sem comparação. Coelho Diniz. Mais uma grande parceria do Coelho Diniz com a Cacau Show. Para você presentear com os melhores ovos de Páscoa e chocolates do Brasil. Quem ama chocolate, ama Cacau Show. Aproveite e compartilhe com os hashtags Chocolovers. Coelho Diniz e Cacau Show. Aqui a Páscoa é sem comparação. Garanta já o seu Cacau Show. Em todas as lojas Coelho Diniz.